Pó, 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 pó Automaticamente, quando ela escuta Já quer embraçar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrazar Quando ela escuta, já quer embasar, ela fica maluca Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do T.T. Ela não precisa de play porque já vivi no automático Pensar que eu não sei, mas com um tanto problemático Bem que eu avisei, essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico, já disse que amei Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar Ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar Ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar Ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar Ela fica maluca Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do T.T. Ela não precisa de play porque já vivi no automático Pensar que eu não sei, mas com um tanto problemático Bem que eu avisei, essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico E eu acho isso fantástico, já disse que amei Que amei Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar Ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta, já quer embasar Ela fica maluca